Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco do hotel que a gente ficou em Águas de São Pedro O LS Villas Hotel e Spa, olha pra você ver O lugar é repleto de cantinhos aconchegantes pra você descansar, aproveitar Tem até bike pra você pedalar, espaço pra academia, pra quem gosta de treinar Super legal, aí é o espaço da parte do spa É uma sala super aconchegante e tem várias salas que, olha a surpresa, gente Ali você faz a massagem, toma seu banho de sais, os seus olhinhos pra hidratar Lembrando que a parte do spa é a parte, tá gente? A sauna a gente fez, a sauna tá inclusa na diária Aí olha que legal O spa para o casal, as duas macas ali Um ofuro gigante Aí é a sauna, a sauna é a seco, gente, muito bom, a gente fez e amou Aí é a sala pras crianças, as brinquedotecas Enorme também Aí é uma salinha super aconchegante que dá direto na piscina A piscina também, gente, ó, tem mesa de sinuca e outras mesas de jogos A piscina é enorme, muito delícia E aí eu vou mostrar um pouco sobre o quarto que a gente ficou O quarto, gente, super top Pessoal, tudo antecioso Ali é o quarto Uma camona super confortável Eles disponibilizam tudo Toalha, chinelo Aqui tem o banheiro E a surpresa lá fora Tem uma varanda de vista com centro de água de São Pedro Fica bem no centro, super fácil de chegar E olha esse ofuro, gente, muito lindo Super espaçoso Esse ofuro, show de bola Essas luzinhas, um clima romântico Pra duas pessoas, uma delícia Vale a pena, gente, vocês conhecerem Espero que vocês gostem E se quiser saber mais, tem coisas no nosso Instagram Abraço Tchau 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 Tchau